O que vai prestar será? Eu tô fazendo agora, não sei se vai prestar ou se não vai não. Agora que eu tô fazendo. Quando eu fizer, eu sei se presta ou não presta. Deixa a timidez de lado, puxa a miga e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o burro vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa a miga e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, que o livro vai te olhar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. E se tiver você citada, pode dançar pelada. E se tiver você citada, pode dançar pelada. Eu tô fazendo você. Balança a ponta agora, eu quero ver você descer. Balança a ponta agora, eu quero ver você descer. Balança a ponta agora, eu quero ver você descer. Deixa a timidez de lado, puxa a miga e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o burro vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa a miga e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, que o livro vai te olhar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. E se tiver você citada, pode dançar pelada. E se tiver você citada, pode dançar pelada. Eu tô visitada em você. Balança a ponta agora, eu quero ver você descer. Balança a ponta agora, eu quero ver você descer. Balança a ponta agora, eu quero ver você descer. Se inscreva no canal